Senhor Presidente, Maria Alissa Abre, prazer a senhora de bela, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TVA, Alessio. Presidente, é complicado, sempre que a gente vem aqui a essa tribuna, ultimamente, infelizmente, os assuntos não são os mais agradáveis, né? E a gente quer falar o seguinte, a partir de uma consulta pública do pontal E-Cidadania, começou a tramitar, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, uma sugestão legislativa que viva tornar crime hediondo e inapensável a, abre aspas, falsa acusação de estupro, fecha aspas. O autor da proposta afirma que pensou nisso porque ele é na imprensa que 80% das denúncias de estupro são falsas. Segundo ele, as acusações falsas ocorreriam por vingança da mulher ou para conseguir mais beijos do divórcio. Absurdo. Acontece que as estatísticas apontam outra realidade. Os dados mostram que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos nesse país. São 50 mil grupos denunciados a cada ano. Esse número, apesar de alto, está longe de ser um número real, pois estima que somente 10% das vítimas denunciam o crime. Ou seja, essa violência é muito maior. Além disso, a maioria das vítimas são crianças ou adolescentes. Coronel Terenda, você se vê que é uma pessoa que constantemente fala aqui sobre a questão de abuso, de estupro, enfim, de violência de modo geral. Absurdo o que está acontecendo lá no Senado. Uma proposta ainda mais descabida, como sabemos que pelo Código Penal, a acusação falsa de qualquer crime é gravíssima e polida pela lei. Portanto, por que ele está especificando no caso do estupro? A resposta é uma só. Tirar o foco do criminoso, dificultando ainda mais as denúncias e, na prática, ameaçando as vítimas em vez de acolhê-las. Triste e preocupante que uma proposta como essa tenha tantos apoiadores entre a nossa população, ao ponto de chegar a ser formalizada e apresentada para a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nosso apoio, em vez disso aí, deve ser a PEC 64 de 2016, de autoria do senador Jorge Liana, que torna o crime de estupro imprestritivo. A violência de gênero vem crescendo no país na mesma proporção em que aumenta as ideias que pregam o ódio e diminui as políticas públicas em favor dos direitos de igualdade de gênero. Precisamos, sim, lutar para que a questão de gênero seja discutida nas escolas, nas empresas, no parlamento, na mídia, para que situações como essa, sugestão legislativa, sequer sejam apresentadas. Doutor Ulisses, a gente sabe que, nesse momento, há uma questão política, a discussão, o país está tenso, enfim, mas o que a gente tem que atentar é principalmente para o retrocesso, o retrocesso de ideias que estão chegando lá no Congresso Nacional. Isso é preocupante, é triste, é decepcionante e a gente, na verdade, como parlamentar, sente vergonha de tanta coisa que estão querendo tornar a lei e levar para a discussão numa casa legislativa do tamanho do Congresso Nacional. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque nós estamos entrando num processo de ódio, um processo de discussão partidária, e estamos esquecendo de pensar nas pessoas, no povo e, principalmente, nas mulheres desse país. Muito obrigado, senhor presidente.